Olá gente linda do Mundo Plus Size, hoje nós iniciamos mais um programa de Mundo Plus Size com muita novidade, hoje nós temos entrevista, nós vamos falar um pouco também da festa da rádio que foi um sucesso, muita coisa legal para essa festa e muita coisa bacana também que vem acontecer no segmento, como por exemplo os eventos que vem por aí, outubro é um mês que está bombando, novembro promete e daqui para frente concursos, muita coisa legal para mostrar para vocês. Nós tivemos com toda a equipe, com a Tese Almeida, que é a Diva Master, que promove o concurso todos os anos o Diva Plus Size e falei também com a ganhadora do concurso, nós tivemos um passeio que foi um dia de premiação da Diva com a Mila Felice e hoje vocês poderão acompanhar a entrevista que foi feita com Kese Almeida que é a responsável pelo concurso Divas Plus Size. Kese é nossa Diva Master, vocês vão adorar todos os assuntos que foram abordados, conheceram um pouco mais dela e aqueles que já conhecem os seguidores, tenho certeza que também vão estar acompanhando. Essa entrevista foi feita no restaurante Ramat Sushi em Itaguaí. Nós estivemos num restaurante, nós estivemos também na clínica odontológica onde a Pome foi premiada com o tratamento. Foi um passeio em Itaguaí junto à Diva Master e à Diva 2016. Acompanhe, vocês não podem perder. Eu sou a Kese Almeida, que é a idealizadora do Divas, certo? Para falar um pouco, vocês já acompanharam no meu programa a cobertura do concurso que foi maravilhoso e agora eu aproveitei para conversar com a Kese sobre um novo projeto que ela está em andamento, que é uma loja para nós, gordinhas, no segmento fitness. Kese, fala um pouco dessa loja, por favor. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar dando essa entrevista aqui para vocês. Muito obrigada por estar cobrindo o evento Divas Brasil, que realmente abrilhantou mais ainda o evento com a presença de vocês. Eu estou montando uma loja fitness para plus size mulheres gordinhas pelo seguinte motivo. Minha tia costura minhas roupas, minhas calças de academia, eu estou nesse processo de reeducação alimentar, não querendo emagrecer, buscando apenas a saúde. E aí, por eu estar sempre fazendo essas calças de academia, tops que minha tia faz para mim, ela vai lá, eu compro os tecidos, ela faz para mim, as pessoas me procuram muito. Kese, onde você tem, de onde é esse top? Kese, onde é essa calça? Kese, 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 Kese. E eu sou uma pessoa, eu sou empreendedora, né? Então, eu estou sempre buscando inovar, buscando novidades e tudo mais. E aí, apareceu a oportunidade de eu estar fazendo essa loja, né? Montando essa loja, que vai ser uma loja virtual, lá da Diva Master, né? Que é assim que o pessoal me chama nas redes sociais. E aí, eu vou estar montando essa loja, né? Em breve, eu espero que até mês que vem a gente já está com alguma coisa no site aí. Está em confecção já, já tem bastante top, mini short, sainha, para gordinhas, porque você vê muito a roupa fitness. Mas você não vê, você vê tamanho GG, você vê tamanho extra G até, você consegue achar muito difícil, mas geralmente são cores neutras, cores escuras, né? Não tem aquela coisa assim, bonita para a gordinha, que você olha e fala, caramba, igual a que tem para a gordinha, tem para a magrinha, né? Aí, você não tem, nunca tem. Então, o meu diferencial é esse, que é uma coisa que não existe, né? E aí, eu vou tentar estar adaptando para nós, para o size, para estar arrasando, para dizer que a gente pode realmente. E uma coisa que vista bem, porque às vezes também você pega o G, né? A gente está acostumada a comprar o G, que é lindo, maravilhoso. Aí, você bota o G, aí quando você coloca, chega lá o G, aquela coisa assim que está, o desenho, a flor está desse tamanho, né? Cheio de costura no meio da perna, a verdade é essa, né? Porque isso acontece muito comigo. E você é sempre em movimento, né? Você é a gordinha sempre em movimento, principalmente no lado fitness, na dança. A gente já acompanhou você no Balé da Anitta, no Esquenta e projetos em relação à dança. Você tem outros projetos? Então, agora eu estou com uma parceria aqui na cidade mesmo, em Itaguaí, né? Com a Daniele Valoá, né? Que é o espaço de dança e lá tem estileto. E aí, ela me deu essa oportunidade de estar fazendo dança lá. Já fiz dança de salão em outras escolas aqui em Itaguaí. Mas aí, tive que parar por conta de trabalho, essas coisas assim. E agora veio essa ideia do estileto, assim, que eu achei maravilhosa, né? Porque eu adoro dançar e quebrar tudo. Então, veio essa ideia do estileto. E vamos que vamos. Dançar, mostrar que a gente gordinha pode sim, sem tabu, sem vergonha. E a estileta é uma dança sensual, né? Eu adoro sensualizar. É, aqui no programa a gente fala sempre isso, né? Que a gente pode. A gente pode dançar, a gente pode desfilar. A gente pode estar no ambiente de trabalho e estar bonita como as outras mulheres. Escolher looks maravilhosos. É isso, essa é a mensagem que a gente está passando sempre, né? E em relação a isso, quer dizer, em relação à escolha de looks, tudo isso, qual a dica que você daria, assim, para as meninas que estão assistindo? Então, de looks, as meninas às vezes ficam, ah, eu tenho que comprar look, que eu tenho que não sei o que, look, 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 look. Gata, revira seu guarda-roupa, que você sempre acha. Esse cordão aqui é 1900 bolinha, estava lá jogado, entendeu? Eu falei, o que eu vou usar hoje? Eu peguei um brinco lá qualquer, coloquei, entendeu? Fiz, montei uma blusinha, botei uma blusinha para poder só vir na entrevista para vocês, tá? Para ficar diva. Então, a dica é, procurem na internet, olhem blogs, olhem sites, pesquisem lá na revista Vogue, conhece a revista Vogue? Então, pega a Vogue, abre lá, vamos ler e dá uma olhada. Porque às vezes você tem uma coisa no seu guarda-roupa que você acha que já passou, eu sou assim. Eu não jogo nada fora, não dou nada para ninguém, para de me pedir, tá, meninas? As meninas me pedem roupa pelos sites, eu, gente, eu uso tudo. Vocês não estão entendendo, e o que não dá em mim, porque eu emagreci, minha tia fala, costura, faz uma saia, um cropped, inventa. Eu gosto de estar sempre inventando. E aí eu pego e monto o look, pego uma roupa velha, coloco. Estou sempre pesquisando, aí você vê as cores, assim, aquela cor lá de 1900 e bolinha, você olha, está na em alta agora, entendeu? Aí você vai lá e monto o look e arrasa, minha filha. Eu vivo me arrependendo do que eu dou. Eu dou depois quando eu vejo, nossa, aquilo hoje ia ser perfeito. E saúde, Kézia, em relação a cuidados com a saúde? Então, cuidados com a saúde. Recentemente eu fiz um check-up, né? Meu médico passou pra mim, é, doutor Rafael Peleteira aqui da cidade também, que tá aí, ó, gente, a MIS é bem cuidada, tá? O pessoal fica aqui, ó, tudo em cima de mim pra cuidar da minha saúde, pra cuidar da minha aparência, da minha beleza, da minhas vestimentas, tudo. Todo mundo tá sempre me ajudando a manter, né? Porque é difícil manter a manutenção do adiva. É, eu fiz os exames, check-up tudo direitinho. É, graças a Deus, estou dando tudo certo, porque, assim, eu tenho muita alergia na pele, né? E pra gente ser modelo não é legal, né? Tem que ficar entupindo de minha calça, dando trabalho pros fotógrafos, ficar colocando filtro nas nossas pernas, fazendo photoshop e tudo mais. E aí eu tive uns probleminhas de alergia, que já é uma coisa que já me vem acompanhando há muito tempo. Então eu tive que fazer esses exames, mas não deu nada. Aí o médico falou que é psorízo, né? Que é uma coisa que é nervosismo, essas coisas... Eu acho que é pra eu ser muito... agitada, né? Então, dá, eu dei esse negócio. E aí, graças a Deus, não deu nada. No meu exame também, de sangue também não deu nada, né? E a gente ser gordinha não é o problema. Eu acho que o problema tá no sedentarismo, né? Porque o magrinho, ele também pode ter problema de saúde, né? Se o magrinho, ele não se cuidar. Se o magrinho, ele só fica lá comendo as besteiras que ele come. É, não fazendo nada. Tomando a cervejinha dele, tomando o refrigerantezinho dele. E não cuidando da saúde, né? Fazendo uma caminhada, uma atividade. Ou uma alimentação, assim, balanceada. Não que a gente não possa beber, não que a gente não possa comer uma besteira. Que dá vontade de fazer uma gulodice, uma coisa do tipo. É, a gente pode sim. Mas a gente tem que tá cuidando da saúde. Evitar o sedentarismo. Que é o quê? Vai lá fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física. Por aí vai, desde que seja uma hidro. Não interessa. Ah, se eu posso descer aqui, não é esse ponto. E ir andando até lá embaixo. Entendeu? Igual lá na sua casa, desce lá no extra e vai andando. Vai andando, entendeu? Anda um pouquinho, porque não deixa de ser uma atividade. Às vezes a gente também não tem tempo. Mas a gente tem que tá sempre se cuidando. E eu tenho estado sempre me cuidando, graças a Deus, até o momento. Nada, Amanda, nada. Graças ao meu bom Deus. Não tenho nenhum problema de saúde. Sou gorda, sim. Atualmente estou com 123 quilos. Já cheguei a 140 quilos. E vi emagrecendo desde maio pra cá. E graças a Deus, assim, não tenho problema nenhum, nenhum de saúde. Mas porque eu venho sempre me cuidando, me cuidando, me cuidando. Muito bom. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde física. E também emocional. Eu recebo muitos contatos também em relação a isso, a relação à depressão. Porque a gente posta sempre as nossas fotos. Hoje eu tô num ótimo momento, tô bem. E acredito que você também influencie muitas meninas em relação à sua autoestima. Me fala um pouco sobre os contatos que você recebe pedindo ajuda nesse sentido, Kézia. Ai, é muitos. É muitos contatos. São muitas meninas, assim, que pedem diariamente ajuda. E aí falam, poxa, Kézia, eu mudei depois que eu conheci Kézia. Eu mudei depois que eu passei a observar seu Facebook. Porque eu sou gorda, eu sou casada, meu marido não me elogia, meu marido não me valoriza. Então eu acho que, assim, você não tem que depender do seu marido pra te valorizar. Não tem que depender de você, Amanda, pra dizer que eu tô bonita, pra dizer que eu tô linda. Entendeu? Falar, você é negrafista. E aí, eu tô bonita, tô linda, tô maravilhosa? Não, você tem que se olhar no espelho e tem que se enxergar. Falar, não, eu tô bonita, eu tô maravilhosa, entendeu? Você tem que olhar pra você e buscar sempre o seu melhor. E aí, o que acontece, essas coisas que eu tô falando aqui pra você, são coisas que as meninas, que eu falo nos meus vídeos, né, na internet, e as meninas vêem, visualizam aquilo ali e falam, poxa, depois que eu passei realmente a parar, a me enxergar, a cuidar de mim, né? Eu digo assim, quando a gente tá com a depressão, um dos primeiros passos que a gente tem que fazer, é, vai fazer uma academia, vai sim, porque se você faz uma academia, você desestressa. Vai cuidar do seu cabelo, vai cuidar da sua pele, do seu rosto, vai fazer uma maquiagem, escova o cabelo. Ó, eu mesma agora, acabei de fazer uma makezinha básica, escovei o cabelo, quando eu ia de casa, só lavei, escovei, se mais ou menos, prendi pra dar um volume, entendeu? Fiz a minha unha, eu mesma ontem. Então, assim, quando a gente, às vezes, não tem, às vezes, condições de fazer, às vezes, não tem tempo também, a gente tem que dar o nosso jeito e buscar nos valorizar, entendeu? E onde a gente busca é isso, é tentar se cuidar ao máximo, não depender das pessoas pra você se sentir bem, não depender das pessoas pra você se sentir bonita. Você tem que se olhar, você tem que se enxergar e dizer, não, eu sou bonita. Porque quando você passa a se aceitar, a se valorizar, a se respeitar, você passa pras pessoas, né? E as pessoas passam a te enxergar com um brilho diferente. E é o que acontece comigo, entendeu? Quando eu vou pedir alguma ajuda, de patrocínios, aqui, assim, as pessoas, às vezes, vêm, né, desgracinha, mas... Aí a pessoa já olha, porque você já chega já com empoderamento, você já chega com uma certa postura. Então a pessoa já olha, opa, essa gordinha não tá de bobeira, essa gordinha, né, ela é uma mulher como qualquer uma outra mulher, né? Mas é uma gordinha, é uma gorda, é linda, entendeu? Acho que as pessoas falam pra mim assim, ah, você não se preocupa de chamar você de gorda? Eu não, eu sou gorda sim, porém eu sou uma gorda linda, a diferença é essa, entendeu? Então, assim, o meu jeito de ser, só em eu viver, assim, ser, assim, o que eu sou, ajuda as mulheres, entendeu? E às vezes eu não tenho muito essa noção do que eu passo pras pessoas, né? Eu me amar muito na academia, eu tô lá, malhando, e ó, linda, vai, gordinha! Malhando, me sentindo a poderosa da academia. E elas estão lá, gente, você é maravilhosa, que me dá incentivo. Que academia que você malha, eu quero malhar também, onde é que você faz, não sei o quê? Ela na H2O Fitness, tá, gente? Só para mulheres, maravilhosa, só para divas, né, que a gente diz. Então, assim, você acaba incentivando sem querer, mas você incentiva. Aí elas vêm, procuram, e aí eu sempre, a minha dica, sempre que eu dou é essa, se valorize, aí elas, tipo, mas como? Aí é isso aí, se valorizem, se respeitem, se amem, se cuidem, olhem para dentro de si, tá bom? Muito bem. Eu queria saber também, em relação à gordofobia, se você já sofreu algum tipo de agressão, seja verbal, algo que chegou a atingir, ou que tentaram, né, lhe atingir, que a gente está vendo todo, tanto empoderamento, né? Vamos lá, alguém tentou, e como é que foi? É, agora você falando, eu lembrei, em relação a atingir. Foi em 2014 que eu desfilei na Alegria da Zona Sul. Desfilou eu, Débora Chagas, Aline Mesquita, Larissa Torres, Olga Miriam, outras meninas também, claro que eu não estou me lembrando o nome agora, Nilma, Duarte, outras meninas plus size. Mas nesse dia, eu e Débora vêm andando da Rua do Lavradim, até a concentração lá na Escola de Samba, não, perdão, ali no centro do Rio, onde sai a concentração, né, na Sapucaí. Fomos andando até Sapucaí, onde estávamos de maiô, maiô do desfile, né, que a gente ia colocar aquela, uma, uma, aquelas penas, um penacho atrás, ia colocar o boné, ia colocar as coisas para a gente desfilar. E nesse dia, a gente vem andando da Rua do Lavradim, até lá a concentração da Escola de Samba. Minha filha, o que tinha de pessoas preconceituosas na rua, porque nunca viram duas gordas de Bob no cabelo, toda maquiada igual a travesti, né, que a gente se monta, né, então com aqueles cílios de pena, tem aqui assim, aquela make, aquele olho bem, aquela maquiagem 3D, e nós viemos, eu e a Débora, duas gordas, a branca e a loira, no meio da rua, minha filha. Mas o que tinha de gente que elogiava, que aplaudia, que falava da nossa maquiagem, que era ainda mais também, o que tinha de gente preconceituosa, zoando, né, ficava, dois sacos de cocô, um cara brincando, assim. Aí eu olhei para a cara dele assim, aí eu, tipo assim, procurando, né, cadê o saco de cocô, né, querido, porque não estou vendo nada. E aí, mais um pouco à frente, até eu fiz um vídeo, a gente andando, veio um cara atrás, zoando, ah, gorda, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, meu amor, eu sou gorda sim, porém eu sou uma gorda linda, e aí, qual o problema? Está se sentindo gorda, vai, baleia, vai, não sei o que. E aquilo ali, assim, não me atingiu de forma alguma. Você fica meio, você fica meio acuada, né, porque você acaba sendo a minoria, ali no Carnaval, Rio de Janeiro, lotado, várias pessoas, né, uma mistura de corpos ali, e você acaba se sentindo a minoria. No caso, era eu e o Débora, a gente se sentia um pouco a minoria. Mas, assim, acabou que uma deu força para a outra, né, e a gente continuou, falei, ué, vou fazer o quê? Vou me matar, vou me jogar da ponte? Sou gorda mesmo, mas, é, realmente foi desnecessário a atitude dele, que ele estava bêbado, alcoolizado, né, porque lá atrás eles estavam mexendo com a gente, a gente continuou andando, não demos confiança. Ele veio atrás, tem um vídeo na internet, ele veio, ah, 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 igual um bicho, uma arara gritando, e aí eu filmei e fui embora. Aí apareceu dois negões lindos, maravilhosos, beijo para vocês que estiverem me vendo, tá, que foi esse nosso salvador. Foi com a gente até a concentração, quero ver quem vai mexer com as minhas gordinhas, e foram com a gente. Ninguém mais mexeu com a gente, a gente foi embora. Eu digo que foi um bullying, né, que a gente sofreu, na verdade, porque foi a única coisa que foi mais presente, né, que foi assim, que foi um ataque mesmo que a gente sofreu. Porque, geralmente, o que a gente vê é olhares, né, olhares a gente vê muito, a gente chega no local, a pessoa já olha, e essa gorda, né, tipo, quem ela pensa que é? E essa gorda de biquíni na praia, as pessoas me olham assim, né, enquanto os maridos delas estão me olhando lá, elas estão lá cheias de preconceito, recalcadas, que eu digo assim, me olhando. E os maridos tudo, ó, que gordinha, tipo, que você chega empoderada, né, então as pessoas já ficam, já, já chamam a atenção, né, que teu brilho é outro. Mas aí tem mulheres que não aceitam, ficam revoltadas e tudo mais. Tem mulheres que se aceitam, e aceitam a beleza das outras, e falam, não, realmente, tá certa, minhas amigas magrinhas, você acerta mesmo, tem que ser maravilhosa, bota biquíni mesmo e vai. Mas tem muita gente que fica, meio com uma carinha assim, entendeu? Aqui na cidade de Itaguaí, quando eu comecei no segmento Plus Size aqui, que não existia segmento Plus Size Itaguaí, então quando eu comecei fazendo as coisas, fazendo trabalho, fazendo evento, as pessoas, meio, o que que é Plus Size? O que que é isso? Ah, de gorda? Ah, eu, é de gorda. Isso aí. Mas nós falamos, né, que é o segmento Plus Size, né, que tem um significado, aí fui explicar tudo, aí tive que passar tudo. Tanto que agora, já na segunda edição do Itaguaí Brasil, a aceitação foi assim, 90%. Ano passado foi 50%. Esse ano, assim, eu tive a ajuda de todo mundo, todo mundo se empenhou a me ajudar, eu tive menos trabalho, menos estresse, né, mas ano passado, assim, foi meio que, eu não digo o que é o preconceito, eu acho que é a falta de conhecimento, entendeu? Que a pessoa não entende que Plus Size tem um sentido, né, que a gente Plus Size não é só apenas gordinhas, né, é mulheres gordas que se acham lindas, maravilhosas. Tem todo um contexto atrás disso, né. Então, assim, a gente tá levando sempre a autoestima, buscando a valorização da mulher, e às vezes a pessoa não entende. Quando a pessoa passa a entender, a pessoa passa a respeitar. E é o que tem acontecido aqui na cidade, graças a Deus. Tá certo. Que é muito legal esse exemplo que você deu, porque quando você falou do empoderamento, até mesmo no momento de bullying, né, você mostra, porque se você ali tivesse abaixado a cabeça na hora que ele chamou de saco de cocô e tivesse virado as costas, depois não ia ter os negãos pra acompanhar, né, até lá de segurança. Então é isso, aguenta firme, porque depois sempre tem muito mais pra elogiar. É um ou outro, a maioria sempre elogia, sim. Porque é o que é bonito, meu amor, não tem jeito, não tem como discutir, né. E muito obrigada pela sua participação. A TV Itaguaí, a Rádio Muriqui, tá sempre de portas abertas pra você, pra seus eventos, pras suas meninas, pra mostrar tudo de bonito, todo o trabalho aqui na região. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E, ó, que precisarem de mim também, pode contar com a Diva aqui, que eu estarei sempre de braços abertos a receber e ajudar vocês. Beijo, luz! Ainda aqui em Itaguaí, no consultório, eu falei, lógico, né, que não poderia faltar, com a Diva 2016, Pâmela Felice. A Pâmela, ela tá muito contente com essa conquista, certo? Ela ingressou no segmento já com essa premiação e ela vem desenvolvendo, né, o seu trabalho através do resgate da autoestima da mulher. E ela vai falar um pouquinho sobre ela pra que vocês conheçam melhor a Pâmela. Eu entrevistei, claro, a Diva 2016, Pâmela Felice, certo? A Pâmela tá muito contente com essa conquista, ela ingressa no segmento como um resgate da autoestima, influenciando outras mulheres, certo? E, com isso, eu pude contar, né, com algumas revelações dela sobre a perspectiva que ela tem. Então, eu quero que vocês curtam esse momento, como eu curti e dá um... E hoje eu tirei o dia aqui em Itatuaí com a Diva Pâmela Felice, 2016. Pâmela, o primeiro concurso que você nasceu, Pâmela? Sim, eu primeiro. E já chegou a razão, né, linda, Pâmela. Como é a emoção lá naquele momento quando houve a informação de que você era a Diva 2016? desenho? Ai, é inexplicável. Assim, é uma coisa que eu estava querendo muito, é um sentimento, assim, que é inexplicável. Claro que nós todas merecemos dar um lado, mereceu ganhar, mas, assim, eu estava querendo muito mesmo e aconteceu, eu não estava esperando. E é uma coisa, assim, que eu não tenho que falar para explicar. É muito bom, é muito, muito bom. É assim, e a importância também, né, da gente estar Diva ou de qualquer faixa, a gente mostrar também que de uma discussão a gente pode ser Diva, pode ser Lins, pode ser Lins, maravilhoso de jeito que a gente é. Mesmo sendo fofinhas. Eu posso lidar, casada, tenho filhos? Então, eu sou casada, tenho filhos e... tem 25 anos. Ah, 25 anos, eu já estou perdendo a conta, mas tudo bem. acho que eu vou... Eu não vou falar a minha, eu não vou falar a minha. tem que falar, eu não vou falar. O que acontece, a gente está aproveitando o tema do programa para falar de gordofobia, né, e mesmo lindas, maravilhosas, a gente sempre encontra alguém para jogar pedra, para falar alguma coisa, você tem alguma experiência de preconceito, algo que você sofreu? Olha, que eu me lembro sim, não, mas sempre acontece algumas coisas, assim, é... pessoas, para jogar um comentário ou diminuir você por conta do seu peso, né, e eu acho que ninguém tem que ser desmerecido nem por peso, nem por cor, nem por raça, nem por nada, entendeu? Então, assim, eu acho que nós, free size, ou fofinhas, temos que nos fofinhas, e mostrar muito, a gente pode, que a gente é muito mais, entendeu? A gente pode ser linda, pode ser o que for, mesmo, free size. pâmela de oaxe, a tese almeida e a doutora Carolina Lini, aqui na Itaclim, e hoje foi o dia do sorriso da diva, não foi? Foi, amei! Doutora, fala um pouco aqui para a gente do trabalho que foi feito com ela. Hoje nós fizemos um clareamento a laser, uma diva pâmela, e ela vai continuar o clareamento em casa, fazendo um clareamento caseiro, para ficar com um sorriso bem branquinho, bem lindo. Ah, sim, e qual é o tipo de tratamento que a senhora tem aqui? Então, nós fizemos vários tipos de tratamento, inclusive, para os ortodônticos, e o que está em alta hoje é a bichectomia, que é a informação da gordurinha que existe na boche, dos bichamentais, e procedimentos como preenchimento labial, preenchimento de sucos, e também é o Botox, que é para deixar a pele bem lisinha, linda. Isso! Muito aditivo. Então, o TED-Vac, né, tá aqui em fonte. Muito obrigada. Obrigada. Super recomendo. Um beijo para você, obrigada por ter recebido a gente. Beijo. Na sequência desse programa, eu quero falar agora de um assunto sério, que é gordofobia, certo? Muitas pessoas, né, já passaram por algum olhar que seja, é... de maneira ofensiva, alguma palavra, algum gesto, e nós agora vamos abordar esse tema aqui no programa. iniciando hoje com um vídeo de duas meninas que vieram me procurar com o assunto, certo? É... Eu estou deixando à disposição o e-mail da nossa produção, que é o giroplusize, arroba, de e-mail, ponto, com, para vocês encaminharem a sua história, o seu vídeo, assim como a maquiadora a Etienne fez, é... Uma outra menina também, que ela fez um vídeo até na rua e mandou, quando ela ficou sabendo, que nós abordaríamos esse... Que nós abordaríamos esse assunto. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, agora eu vou dar início com o vídeo da Etienne. Bem, então, meu nome é Etienne Araújo, eu vim aqui a pedido da Amanda Barroso falar um pouquinho com vocês do que aconteceu comigo, tá? É... Bom, eu sou maquiadora, sou modelo fotográfico, tá? E ano passado eu iniciei no mundo plus size, é... Até mesmo por causa da maquiagem. Eu... Eu fazia trabalho de maquiagem em eventos plus, onde fui convidada a participar de alguns eventos, participei, fui muito feliz, ganhei alguns... Ganhei dois títulos, ganhei como Missa Europédica plus size e Missa Empatia Baixada Fluminense plus size. É... E aí o que acontece? Eu vou contar pra vocês rapidinho, porque eu fiz um vídeo anterior e... O vídeo ficou muito grande, então vamos ter que falar um pouco mais rápido. É... Eu saí no jornal, tá? Como capa de um jornal de biquíni, sendo gordinha e recebi várias ofensas, tá? Onde me chamaram de jacamole, mulher de trupício, mulher plus, mulher plus sei lá o quê. Então, assim, ofensas completamente desnecessárias de uma pessoa que eu não conheço e, gente, eu denunciei, eu fui na delegacia, eu dei parte, eu fui no fórum, o processo tá correndo. Eu... Por que que eu tô... Até falando rápido. Gente, porque eu quero falar o que que eu fiz depois disso. É... Assim, simplesmente, aconteceu as ofensas? Aconteceu. Fiquei chateada? É horrível a sensação? É... Quando a gente recebe tal ofensa, principalmente porque é algo inesperado, você se sente muito mal. Então, mas o que acontece? Eu fiz disso um alicerce pra que se acontecer novamente, sabe o que vai acontecer? Eu vou denunciar sim, porque isso não pode ficar impune, mas simplesmente entra no ouvido e sai pelo outro. porque o que vale é o que eu sinto por mim. Eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou e eu quero que vocês também, meninas, é... Sabem, olhem pra vocês, vejam o quanto vocês são lindas, maravilhosas, independente do peso, tá? Quero deixar um recado, se cuidem, tá bom? Saúde, principalmente, é fundamental, mas não deixe que nenhum tipo de preconceito deixe vocês pra baixo, tá bom? Se cuidem, se amem, amor próprio e mesmo que a gente passe por qualquer tipo de preconceito, é... a nossa autoestima tem que estar acima de tudo, entendeu? Então, assim, meu recado rápido, já tá dando dois minutos, se amem, tá bom? Me segue lá no Facebook, Instagram, a gente aí na Araújo, tá? Beijo, tchau! Beijo! Quero agradecer a Etienne que compartilhou um pouco da sua história com a gente, um assunto que é muito sério, porque isso é que vai, o que vai determinar o quanto o outro vai interferir na saúde emocional da gente, entendeu? O quanto nós vamos te permitir, e quando você diz que não se importa com a opinião do outro, e se veste como quer, se acha linda como você é, a sua vida, ela tem um segmento diferente, por quê? Porque você se ama primeiro, antes de esperar o amor de qualquer uma pessoa, ou é o que eu falo sempre aqui, entendeu? Isso é muito importante, por isso nós recebemos também o vídeo da Kari, a Kari como a amiga dela, que é a musa da Radumbri, que é a Patrícia, falou com ela sobre o assunto de gordofobia, ela saiu todo o ônibus pra fazer o vídeo, então eu tenho só que agradecer, tanto a Etienne, quanto a Kari, e continuo esperando mais vídeos sobre esse assunto, no e-mail, que é o giroplusize arrobasdeemail.com Agora nós vamos ver a história da Kari, também curtiu muito e sei que você vai assistir também. Meu nome é Kari, eu estou... eu desci do ônibus pra gravar esse vídeo, enfim, eu tenho 29 anos, eu sou de Neópolis, e eu sofri preconceito pelo meu peso da minha mãe durante a infância inteira, até que com 15 anos ela conseguiu me convencer fazer uma dieta e eu cedi e eu sinceramente ela não aguentava mais as piadas e entrar com ela em lojas e sempre quando uma roupa não cabia era uma enxurrada de críticas por conta do peso e tal, então eu cedi, eu perdi 30 quilos, né, a desculpa dela pra me convencer era a minha festa de 15 anos, eu não fazia nenhuma questão e... fizemos a festa, foi lindo, não me arrependo de ter feito, mas depois que eu emagreci eu me tornei uma pessoa desconfiada, eu me tornei uma pessoa insegura, eu era muito feliz com o meu peso, não tinha problema algum, sempre tive muitos amigos, sempre fui muito sociável e a única pessoa que se incomodava com isso era a minha mãe. Depois disso eu passei a desconfiar de tudo, de todos, todo mundo que se aproximava, eu acho que até era por conta do meu corpo, porque realmente assim, eu recebi muitos elogios, eu fiquei uma pessoa, uma mulher bonita, uma mulher que chamava a atenção, mais pelo corpo do que por qualquer outra coisa, então eu me tornei uma pessoa completamente desconfiada. Hoje em dia eu convivo bem, tô com sobrepeso novamente, mas convivo bem com isso. É isso. Com certeza que vocês gostaram muito de acompanhar assim como eu gostei também. Lembrando que amanhã, dia 22, tem o evento do Rasteg Vazar e também o Dança em Curva, que é o evento da Cheira de Curva, a inserção da dança no mercado do Polissage. Eu vou estar nesse evento, vou trazer para vocês as novidades no próximo programa, vou também trazer cobertura sobre o Rasteg Vazar, porque a nossa musa Grace Kelly estará lá trazendo as novidades do Rasteg para a gente. Vocês também vão ter no próximo programa um make-off do ensaio fotográfico que foi feito com os looks da Apo no estúdio Esparta, do fotógrafo Roger Avitam. Foi um dia muito legal, um domingo, que nós passamos lá, eu e outros modelos, onde nós podemos curtir todos esses looks maravilhosos, nossas poses diante das lentes do fotógrafo. Foi muito bacana. Então, nós estamos sempre trazendo para vocês novidades, continuem aqui com a gente acompanhando o nosso programa. O e-mail está à disposição para críticas, elogios, histórias, sugestões para o nosso programa e eu estou esperando todos vocês aqui na participação. tá certo? Eu quero me despedir agradecendo a todos que vêm cooperando com o programa Giro Plus Size, que vem crescendo cada vez mais, vem adquirindo cada vez mais parceria para fazer o melhor para vocês. Então, meu nome é Amanda Barroso e essa foi mais uma sexta-feira com vocês aí de casa. e aí de casa. E aí de casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto